O Alex Turok me fez a seguinte pergunta, professor, qual é a rentabilidade média desse plano indexado? E quando a pessoa quiser se aposentar, quanto ela vai ganhar por mês? E eu respondi para ele o seguinte, fala Alex, tudo bom? A rentabilidade é em torno de 10% ao ano, e para os estrangeiros e para os residentes nos Estados Unidos, pode chegar a 20% a 30% ao ano, mas não é só isso. Você tem trava contra quedas no mercado, tem seguros de vida incluso para a família, benefícios em vida caso te aconteça algo, é bloqueado contra ações na justiça, dívidas, credores, é livre de impostos, tem juros compostos incidindo sobre a sua rentabilidade, além do banco infinito onde você empresta dinheiro de você mesmo a juros baixos. É o supra-sumo dos investimentos. Produto financeiro de rico, de empresários e de empresas. É onde os bancos americanos guardam o seu dinheiro. Podemos dizer que seja o cofre dos bancos, e pode ser usado também para você. Basta ter condições de aportar por uns 15 anos a partir de 20 mil dólares por ano, e você fica muito bem na fita, como se diz. Tem muita gente aí do Brasil trazendo dinheiro para cá, sim. É um produto com currículo de 15 anos no mercado, em instituições financeiras que nunca quebram, estão no mercado faz mais de 100 anos. É indexado pela Bolsa de Valores americana, e é o investimento mais perfeito, seguro e rentável que existe hoje. É um banco seu trabalhando para você. E quando se aposentar, você tem a opção de sacar tudo, ou ir tirando aos pouquinhos por mês, enquanto seu dinheiro continua sempre crescendo. Quanto vai depender da idade e do perfil da pessoa. Tem o pré-requisito mínimo? Liga para o meu suporte e marca uma call por Zoom comigo, e nós vamos desenhar um plano que se adeque a você. Quer mais ou deu para entender? Deus abençoe você. Tchau, tchau.